Sejam bem-vindos a mais um episódio de Porto Aqui Tão Perto e hoje estamos num dos mais imponentes edifícios da Invicta, o Palácio da Justiça. Também conhecido como Tribunal da Relação, este edifício é da autoria de Raul Rodrigues de Lima e foi inaugurado em 1961. É um autêntico museu de arte modernista com esculturas, pinturas e frescos de artistas portugueses. Foi construído no espaço que era ocupado pelo Mercado do Peixe e algumas casas particulares da zona da Corduaria. O Palácio da Justiça é um edifício monumental, característico do Estado Novo, de linhas clássicas e austeras, que pretendiam transmitir o poder do Estado e a força da Justiça. É um edifício carregado de simbolismos, desde a planta basilical semicircular típica dos tribunais romanos, até à ampla escadaria da fachada principal, que nos remete para a frontaria dos tempos clássicos. Entre os pilares que seccionam a fachada, encontramos a representação simbólica das fontes do direito, concebidas por Salvador Baratafeio, a doutrina, o direito natural, a lei, o costume e a jurisprudência. Atrás de mim encontra-se uma estátua de 7 metros de altura, a maior cunhada à bronze em Portugal, da autoria de Leopoldo de Almeida, representada a deusa Temis, mais vulgarmente conhecida como Justiça, numa posição solene ao bom estilo grecolatino. Dois elementos da escultura capturam imediatamente a atenção, a ausência da venda a cobrir os olhos e a balança em posição de repouso junto ao corpo. Embora seja uma escultura repleta da sobriedade clássica, o autor resolveu dotá-la de um toque de modernidade, representando-a com os olhos bem abertos, atenta às mudanças da legislação e da sociedade, em perpétua adaptação e não agarrada ao passado. Atrás de Temis podemos observar um baixo relevo de Euclides Vaz, representando a evolução da Justiça. Na parte superior, cenas do Antigo Testamento e na última linha, dois episódios do livro de Job e Daniel. Na parte inferior, enquadrando a estátua, as virtudes cardeais definidas por prudência, justiça, fortaleza e temperança. No interior do edifício existe o Museu Judiciário que acolhe alguns dos elementos ligados ao exercício da Justiça, como por exemplo uma mala de taxilografia, que era utilizada para identificar os preços, alguns livros de leis, como por exemplo o primeiro manuscrito de Ferreira Borges, do Código Comercial Português, e alguns dos mais famosos processos, como o de Adulteria de Camilo Castelo Branco e o de Zé do Telhado, o Robin dos Bosques Português. Espero que tenham estado. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook e também no Youtube. E nós voltamos no próximo episódio para mais um Porto Aqui Tão Perto. Eu estive quase morto no deserto e o Porto Aqui Tão Perto Eu estive quase morto no deserto e o Porto Aqui Tão Perto